Pessoal, bem vindos a mais um vídeo. Antes de mais, quero deixar claro que neste vídeo, apenas e só pretendo mostrar a VO, ou seja, a velocidade à boca do cano, de uma Gamus FX modelo IGT. Esta carabina está a ser retirada da caixa neste momento, portanto, é muito provável que ela esteja a fazer dieseling. Ou seja, acho que é pelo mais evidente que está a acontecer isso mesmo. Se já gostaram do vídeo deixem aí o vosso like. Se não são inscritos no canal, inscrevam-se, ajudem o canal. Um abraço e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.